Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Elis Branche da Agência Forliz Comunicação Integrada Estou gravando esse vídeo com o projeto Desafio 21 do Rodolfo Torres, tá? Esse projeto é bem bacana, tá motivando bastante a galera e eu tô muito feliz com o resultado, tá? Pra mim ainda tá sendo um pouco difícil esse diálogo com a câmera não tô muito habituada a isso, mas vamos que vamos porque a gente tá aqui pra aprender um com o outro Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que ainda muitas pessoas me perguntam, tá? Que é sobre o marketing offline, se ele ainda funciona Então vamos lá, o que é o marketing offline? Nada mais é do que toda divulgação que você faz fora da internet Tudo que você não precisa da internet pra você fazer a divulgação Então, um folder, flyer, uma apresentação, uma mala direta, outdoor Anúncios em catálogo, revista, jornal, enfim, é isso A parte da panfletagem também que é muito importante pra algumas empresas Então é de extrema importância que você crie uma estratégia Pra que você consiga atingir o maior número de pessoas com o menor investimento Não adianta você mandar rodar 50 mil folder, flyer, enfim Se você não tem uma estratégia Porque é só dinheiro jogado no ralo, tá? Então, ai Eli, mas o que é melhor? Depende muito do segmento da tua empresa Na grande maioria das vezes Se você quiser atingir um número maior de pessoas É primordial que você tenha os dois marketings Junto, a mídia online e a mídia offline, tá? Junto, numa comunicação pra que você atinja um número maior de pessoas E daí, depois disso, a gente começa a fazer uma pesquisa Por onde o seu cliente veio, tá? Ah, não quero fazer nenhum tipo de propaganda Ok, mas é primordial que você tenha seu material de divulgação, tá? Então, não dá pra fugir hoje em dia da mídia offline Você tem que ter um cartão de visita Você tem que ter um folder ou uma apresentação da sua empresa Por menor que seja ela Por quê? Muitas das vezes o seu cliente não vai fechar naquele momento com você Mas em alguma hora ele vai lembrar do seu folder, do seu flyer E ele vai entrar em contato novamente com você Então, se nesse seu material for pensado E tiver todos os seus trabalhos Seus serviços, produtos, enfim O maior número de informação possível É bem provável que ele vá te chamar novamente E aí você consiga fechar um contrato Ou um serviço, enfim Depende muito do segmento de cada cliente, tá? E outra coisa, gente Quando você vai começar uma empresa Tem a ciência que você precisa começar pela identidade visual, tá? O McDonald's, ele não seria o McDonald's Se ele não tivesse criado a marca O vermelhinho, o M, o grande, enfim Gente, precisa se pensar na marca Não dá pra você começar com um M pequenininho Depois você aumentar Não adianta fazer isso Então, isso depois eu vou explicar na mídia online, tá? Mas é isso Mantenha a sua identidade visual também no seu material gráfico Por quê? Quando o usuário, ele vê o seu logo Ele vai lembrar de alguma forma Se você panfletou pra ele Ou se você deixou um cartão de visita Ou se, de repente, ele já entrou no seu site Ou se tem o seu WhatsApp, tá? Então, é muito importante que você permaneça Com a sua identidade visual, tá? Isso pra tudo Desde a fachada da sua empresa Até o seu site Seu cartão de visita, enfim É muito importante que você crie essa marca Então, é isso Qualquer dúvida, tô à disposição E vamos que vamos Vamos vender Eu acho que esse...